O vlog de hoje vai atrasar, não me matem, tá? Ele já tá editado, porém, eu tô sem internet pra subir, eu preciso parar em algum lugar pra subir o vídeo. Eu tentei deixar subindo em casa, mas tava com problema na exportação, então eu trouxe o notebook, eu te reeditei, exportei de novo e agora eu preciso subir. Gente, o vlog tá subindo, vai demorar uma hora e meia, depois vai estar lá no canal. Eu sou um anjo. E não esquece meu favorito, olha que maravilha, eu sou um lindinho. Eu sou um anjo. Os meninos estão correndo, a gente já correu, né? A gente já fez nossa parte, eles estão mal. Ai, o Gui foi em segundo! Quem foi em primeiro? Rodrigo. E o Leandro foi em terceiro? Arrasaram os boys. A gente tá aqui com o carro, acho que era muito legal, a gente já correu, agora a gente tá lá na manhã. A gente tá muito estranho, e é muito legal, espero, gente. E você tem a quem amar, e quando você esteja por um dia, e não o ano, e estiver bem cansado. Quem é o dono de quem? Você percebe que a pessoa não tem juiz, ó. Tem o banco aqui, dos dois lados, e eu tô o quê? Pendurada, sem noção. Eu acho que a TV ouviu que eu tava me sentindo sozinha, porque a gente só tá tocando uma música que eu amo agora. Todo mundo. Eu postei uma foto no Insta hoje, gente, com essa legenda, vocês viram? Eu amo aquela foto minha com o Facebook.